Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodens e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar para vocês sobre armadura negativa como é que você faz para deslocar de um ponto a outro ou apagando ela aí se for o caso necessário mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal vamos ao vídeo, com o TQS aberto você vem aqui em pavimentos, tipo, lajes, grelha, editor de esforços e armaduras vou dar uma ampliada aqui no desenho para vocês verem melhor eu vou dar uma ampliada aqui no desenho pessoal para vocês verem melhor o comprimento por aqui aqui eu vou ter uma armadura com bitola de 6,3 mm de diâmetro espaçada a cada 12,5 cm uma da outra aqui o TQS está puxando essa armadura até aqui vamos dar uma olhada ligando aqui os diagramas então vou aqui em diagramas olha, temos um esforço que surgiu aqui nesse ponto talvez se essa armadura estivesse não totalmente até aqui digamos aqui assim mais ou menos já era suficiente ou seja, já atenderia ao nosso dimensionamento então como é que eu faço para deslocar essa armadura daqui até chegar aqui que é o tema do nosso vídeo veja como é simples posiciono o cursor do mouse aqui em cima da armadura e dou dois cliques lentos não é rápido dois cliques lentos com o botão esquerdo do mouse em cima da armadura pronto, dou um clique e agora outro clique em seguida arrasto a armadura para o local que eu desejo está vendo como ela vem? então digamos que eu quero que ela fique aqui pronto, agora é só dar um clique na tela do TQS então o que foi que você viu aqui? que não precisava levar essa armadura até aquele ponto onde ela estava que era aqui assim mais ou menos então vou deixar essa armadura um pouquinho maior neste local eu ia trazer até aqui, mas vou deixar um pouquinho até aqui agora vou dar uma minimizada e vou dar uma olhada aqui agora vamos nesta faixa aqui, por exemplo vou desligar aqui os diagramas pronto, aqui fica melhor para visualizar então aqui eu tenho uma armadura maior por conta da região do pilar veja que eu tenho aqui um ferro com bitola de 12,5 milímetro de diâmetro espaçado a cada 15 centímetros um do outro vou dar uma minimizada aqui agora vamos ver este ponto aqui aqui o TQS gerou uma armadurazinha neste ponto aqui nessa região, porque aqui ele parou na viga eu vou apagar esta armadurazinha como? eu venho aqui em modificar, apagar e venho aqui na armadurazinha que é esta verde e dou um clique pronto então aqui no tema do vídeo de hoje foi para mostrar para vocês esta edição aqui, como é que se faz na armadura negativa a primeira edição, como eu fiz para vocês foi como movimentar a armadura negativa de um ponto a outro e o outro foi este aqui, como apagar a armadura negativa que você não esteja desejando obrigado pela atenção de vocês até o próximo vídeo e não esqueça pessoal de deixar o like para fortalecer o canal muito obrigado